A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 8 versículos 19 a 21 Naquele tempo a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Querido irmão, querida irmã, um grande convite a que todos se acheguem para fazer parte desta família, mãe, irmãos e irmãs de Jesus. Para tanto, o meu convite é a você, seja parecido com Nossa Senhora, aquela que fez o ato mais significativo da liberdade humana. Eis aqui escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Entre na família de Jesus, venha para ficar perto dele. Como? Colocando em prática a sua palavra, manda a Deus, remanda o próximo, vendo os mandamentos. Aproveite a graça do dia de hoje, dia de São Padre Pio, esta figura importantíssima do nosso tempo. Um sacerdote capuchinho, exigente, pregador corajoso da palavra de Deus, forte no seu temperamento. Pessoa que tem ensinamentos que refletem exatamente a palavra de Deus e o caminho de santidade, para que nós, como Nossa Senhora, como os apóstolos, como os santos, como você, que faz parte da família de Deus, como Padre Pio, nós também entremos nessa família. Pode acontecer das pessoas acharem que esta palavra desvaloriza Nossa Senhora, ao contrário, é aquela que mais viveu a palavra de Deus, colocou-a em prática, para que nós também, do jeito dela, do modo de Maria, entremos na família dos filhos de Deus. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.